Início de ano e o comércio varejista já vem com estratégia de venda tentadora. As tradicionais liquidações, as promoções pós-natal e Réveillon, as vitrines em shoppings, principalmente, já vem mostrando descontos interessantes com o objetivo de aquecer as vendas de janeiro, mesmo competindo com as compras de material escolar e pagamento de tributos, como o IPVA. Já criou um fato novo no varejo brasileiro, que a primeira quinzena de janeiro, normalmente, vão às liquidações. E aquele consumidor que não posterga suas compras com o intuito de ver como é que vai se comportar a economia, o momento do que ele vai ter a carga, preocupado também com o seu planejamento, ele posterga um pouquinho suas compras e deixa para aproveitar essas grandes ofertas que a grande rede de varejistas fazem. E a forma que o comércio tem para aproveitar o período de troca de presentes e poder oferecer produtos com preços interessantes. Mas vale destacar que o consumidor está atento. E se o comerciante tentar enganar, pode pagar caro. Nós tivemos aí que o consumidor está mais atento, ele está mais consciente na hora que vai consumir. Isso é que está fazendo com que o próprio lojista esteja se policiando para atender esse consumidor que está atento. Consumidor mais cauteloso. Assim está todo e qualquer cidadão que vai começar o ano de 2019 com segurança. É hora do consumidor ir lá e vai ganhar um pouquinho e vai encontrar essa mercadoria que ele tanto almeja, por um preço mais acessível. Nos supermercados, vale também aproveitar as liquidações, produtos da ceia natalina e também do Réveillon, agora com preços mais atraentes. Nossos produtos expostos que ainda sobraram nesse período de Natal foram bem poucos. Então, graças a Deus, os consumidores estão vindo, ainda estão aproveitando. E a gente tem muito preço barato, muita oferta ainda. Agora dá para aproveitar bastante. O preço é interessante. Exatamente, muito interessante o preço.